Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Rundo! Dananã Dananã Já eu achei o Neo O que? Neo? Matrix? Sim Pronto, deixa eu ver Eu tô vendo Você tá aqui? Olha só, tem aqui também Esse Neo tá estranho, Cris Ok, eu vou embora daqui Porque eu quero ser o escolhido Pra se esconder Aqui, Jean, aqui, Jean No hotel Tô indo Vamos lá em cima, lá Naquela bodega, olha lá Ah, mangelhos pra nós É aí que entra Deixa eu fechar a porta Ah, caramba Como é que acende a luz? Sei lá, Cris Tá escuro, Jean Como é que acende a luz isso aí, Cris? Jean, tem uma luz aí embaixo Em algum lugar, não é possível Procura aí, cara, sai aí Eu acho que era Pelo lado, Cris Que a gente entrava, né, Danão? Ai, meu Deus Tô enxergando Nem aqui embaixo Eu tô enxergando, Cris Então vamos esconder aqui Vamos ver, certo? Sim, isso é uma planta Sim Vou esconder Vou esconder Não dá a frente Fica no cabelo aí Cabe sim, vem aqui, vem aqui Não consegui entrar aí, não Ali, 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 ali Ah, em cima de você Eu consegui Isso, isso Ó, ó, ó Vou pra baixo Perto do armário Eu vou pra trás Não dá pra descer Cabe só um, Cris Cabe não, você tá aí Cabe só um Vamos ganhar Ô, Cris Aquele Neo lá que você achou Parecia mais um exterminador, viu? Não é? Tava esquisito, né, cara? Sim, parece o... Como é que chama lá? O Arnold Outback Eu acho que era ele, viu? Será? Sim, eu acho que ele tava Em procura do Neo Isso sim Em procura do Neo Sim, em procura do Neo Perdido Pronto Será que vai colar aqui, Jem? Hum, eu não sei, Cris Eu tava querendo ir lá pra fora E ir pro prédio do lado, viu? Ué, mas não dá, Jem É uma... Eu vi o cara abrindo uma porta nele É? Sim Então vamos lá, vamos lá Ok, você vai na frente Eu fico aqui Eu tô vendo uma luz piscando lá Não é bom, Jem Oh, fecha a porta Ela fecha sozinha Ah, Jem, tem gente aqui, tá? Vamos voltar Eu não quero ficar aqui Vamos voltar, vamos voltar Ok, eu vou ficar aqui na moita Esconde na moita Ok Pode entrar aí Deixa eu entrar aí agora Vamos lá, abre a porta Fecha a porta Fecha a porta Ok Eu vi uma luz lá no fundo Eu também vi, Jem Isso não é bom Isso não é um pouco good Olha O que eu fiz, meu Deus Eu parei na frente Nossa, eu fui teleportado, Cris O que é isso? É tu? Ai, que susto Falei, pronto É um sicker aqui Eu subi em cima de você E caí na frente desse treco aí Sei lá como Eu tô empurrando o negócio aqui, ó Isso, agora cabe eu, hein? Jem O que foi isso, Cris? Eu achei outro lugar Olha aqui Olha aqui Não vamos ser pego nunca Entra, entra, entra Ah, moleque O que é isso? Agora puxa, vai Pô, podia dar pra puxar pra... Eu derrubei o negócio, Cris Já, não Opa, tem outro armário aqui, Jem Olha só É outra casa do lado É Vamos ficar atrás do armário, Cris Isso aqui dentro desse tubo Que eu acho que é... É Não sei Empurra isso aí, Cris Pra caso a gente precise correr Ok, mas se tiver algum sicker ali atrás Não me empurra, não Ah, eu fiquei preso, Jem Eu não tenho que empurrar ninguém Isso Ok E agora? Não deve ser bom isso aqui, não, hein Vamos subir, vamos subir Vamos ver o que tem aqui Tem uma escada aqui Olha, tem uma cama Porta abre pra fora, isso não é bom Ah, eu sei que tá vindo, moleque Sai, moleque, corre Que bicho, moleque Aí ganhamos Caraca, Cris Nossa, cara, eu sei que tava vindo, cara Abre a porta e dava um pilote ali, ó Que gelo, velho Você não é o sicker, não, né? Não, não sou sicker, não Como é que será que a gente chega lá de novo? Sei lá, eu tô perdido Eu achei um hotel aqui, mas é outro, viu, Cris? Ah, vamos lá pros buracos aqui Quero aprender lá naquele hotel de novo, Cris Eu também Ah, cheguei Chegou? Cheguei naquele lugar Sem hotel aqui, ó Ahá Como que é, velho? Eu tô no hotel Você tem que conversar pelos dutos Opa Você que saiu e eu tô me mandando Ok Ah, vou esconder em outro lugar, Cris Você que vai chegar em novo Ah, é? Opa Ah, eu andei, andei, andei Ah, agora eu sei onde que é Tô chegando aí É, tá Entra na casa Pela casa que a gente saiu Tá? Ok É a casa da direita, né? Isso Tô tentando Ok, deixa eu ver se não tem linha aqui Pô Ah, não Eu cheguei em outro lugar Cheguei em outra praça Hum Eu não quero ir nessa praça Eu quero ir na que tá o Cris Será que eu cheguei aqui? Eu chego lá? Opa, alguém foi pego aqui Ai, meu Deus Ah, eu tô indo pra aí Tem um monte de seaker, Cris Não veio pra aí, não Droga Tu não sabe Eu fiquei bugado Não Foi pego? Não Eu fiquei bugado Pior que você pego, cara Ok, deixa eu ver se eu consigo chegar aí, Cris Eu tenho uma missão muito... I need you Eu tô indo agachado Eu tô indo agachado, Cris Tem seaker em cima da casa que você tá, viu? De cima? Eu queria te falar, não, sim Andar de cima ou no telhado? No telhado Ah, menos mal Não, tá na casa do lado, no hotel Ai, meu Deus Não, Gê, vem aqui Eu tô indo Opa, alguém abriu a porta da casa de lado Eu ouvi Espera Que o seaker não me veja Eu tô indo agachadinho Tem um monte de seaker aí, Cris Tem três seaker Ai, vai, vai Buga, buga, capeta Buga, capeta, buga Buga, 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 buga Ok, ó O cara passou, tentou abrir a porta Não conseguiu desistir, Cris Ai, Gê, eu quebrei o armário Sério? Sim, mas pelo menos eu desbuguei Será que quem vai ver um... Ah! Ok, Gê, você não sabe onde eu tô, tá? Você escutou o seu pego, Cris? Eu escutei o teu grito Acho que todo mundo escutou, né? Quem escutou o grito, deixa nos comentários Que vagabundo, velho Ok, tem uns caras aqui Num outro canto aqui O que você tá fazendo aqui, bandido da toa? Tem tantos caras aqui pedindo pra ser pego praticamente, Cris É? Sim Ok Ok Tem muita gente sendo pego aí, Gê Eles foram pegos Cadê você, Gê? Eu vou ir não, Cris Pode ficar de boa Se você for pego, vai ser pra outra pessoa Não, você pode vir aqui Não tem problema nenhum A gente pode negociar Pode negociar, não tem problema não, Cris? Não, eu confirmo meu poder de negociação Sim, aí chega lá O que diz que o Cris tá lá? Tá só me trollando pra mim lá Não, eu tô lá, eu tô aqui, cara Vem ver onde eu tô Ó, ó Vem testar o lugar Ó Tá vendo onde eu tô? Olha, é bom só O único problema é passar o mouse aí em cima Ah É pra passar o mouse aí em cima Ah, tem pedra pra ver Mas tem um buraco aí, né? Sim Tá esperando o buraco Você tá indo, Cris Volta aqui Volta aqui Sai daqui, capeta Que vagabundo, você vai correndo A porta Abre a porta Sobe, Cris Sobe, Cris Ah, velho Pra onde você foi? Eu não fui pra lugar nenhum, Gê Eu não estou em lugar nenhum Olha, tem um cara no segundo andar ali É o Cris, que vagabundo Vai, cara Sai da frente Então, o Seeker subindo aí, Cris Vou ficar aqui embaixo ardendo É Ah Oi 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 Gente, tenta chegar rápido aqui nesse hotel Beleza Eu tentei chegar, né? Meti um monte de Seeker aí nesse hotel A hora que eu cheguei, Cris Opa Eu já nasci em lugar alto Eu não preciso que eu quero ir pra lá, não Nasceu onde tem um monte de melancia, Cris Vai gostar daqui Eu nasci pra educar esse cara Olha Sim, eu tinha nascido aí Opa Eu nasci dentro de um bar Que não tem como abrir Sério Olha Sim, tem como abrir o escambau Olha, eu nasci aqui também, Cris Onde? Na onde você nasceu Tá me vendo? Você tá dentro d'água? Não, eu tô no alto Tô no alto do cais Olha o Jani Eu nasci aí dentro Como você chegou aí? Eu nasci aqui em cima Ok Aqui, ó Aqui, ó Pra cá? Sobe aí, Cris Calma Vai Vamos ver pra onde que esse treco dá Deixa eu ver se tem como Outra maneira de chegar aí Tem, tem um negócio Tem uma cordinha Algum lugar Aqui, Jani Aqui, Jani Aqui, Jani Ó, no outro lado do telhado Tem uma escada Sim, eu subi aqui também Subiu aí também? Sim, mas cadê? Não é você não Que tá aqui, ué É eu aqui Eu tava conversando com o cara dele Achando que era você Ué, esse Cris ficou diferente O que aconteceu? Olha, pra cima daquele telhado Será que dá? Esse aqui, ó Ok Uma vez eu tinha escondido em cima da placa do hotel Ali, ó Aí depois você atravessa pra ele Tem tipo umas varantinhas Oi, onde você tá também? Ó, vou tentar subir em cima da placa do hotel Não, não dá Não deu Volta pra cima Volta pra cima Volta pra cima Não dá pra ir aqui onde eu tô É, nesse telhado Você tá aí ainda? Eu posso descer aqui, ó Ah, vai ter um cadente Ah, não Não tem canto, negócio Tem não Você caiu também Ah, eu caí Eu caí Não tem canto Sobe Sobe, maluco Sobe Onde vai me bloquear? É o bobaca O canto eu acho que é do outro lado Eu tô aqui onde você tava Um monte de gente aqui em cima, véi Tem tanta gente que tá até difícil saber quem que é Olha lá O cara é um anto É um anto É uma anto É um anto Não dá pra subir aí o seu anto Aqui, ó Aqui dá, ó Cris, ó Não dá, não Não dá Eu também achei que dá Nesses beirados Opa E agora? Ok E agora? Que faço? Nossa, achei que era um sítio Mas é um rider Ok, Cris A gente tem que ir num lugar melhor pra gente esconder, viu? Acho que a gente vai ganhar aqui, cara Esse sítio nessa rodada é muito ruim Tem um monte de gente, véi Tem um monte de cara azul Um monte de cara azul aqui Tem cara vermelha? Eu não vi ainda, não Você tá do outro lado do mapa Tem muito? Tem Tem três Não dá pra saber Só tem esse, cara? Não, não Tô falando que tem três Olha lá Olha lá, olha lá Olha que band de ator Vamos fazer isso também? Não, mas se o cara de baixo cair Todo mundo cair Que otário? Sabotou o Jean Sabotou Nem só o Cris pra fazer Nem mais pra fazer não Só eu Só eu posso fazer Ai, me derrubou ainda essa anta Que vagabundo Agora que eu derrubo ele Vai, cai, cai Cai, cai, cai Ai, tá chovendo Que isso, véi Eu vou desubar ele, Cris Eu vou desubar ele Desubar o anta Desubar o anta? Sim Olha lá, menina Deixa eu ver Sobe aí Acabou? Não dá pra ir pro outro lugar, não? Não dá Só fica aqui, Jean Vai Ok, vamos ficar aqui, então Opa Sai daqui, cara Ganhamos Ganhamos